Olá gente linda, aqui é Elisângela Varisto, seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural Gente, e hoje nós vamos fazer aqui um sal de ervas, sim, um sal super saudável, econômico e faz um bem danado para a sua saúde E aqui a pedido de algumas amadas que um dos temperos que nós fizemos aqui no canal nos pediu para fazer o vídeo do sal de ervas E aqui nós vamos fazer para vocês, gente, é super simples e fácil, vamos lá Então pessoal, o primeiro passo aqui de você fazer o sal de ervas, gente Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês, eu convido a todos vocês, todos que assistiram esse vídeo a ler a descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo Você vai encontrar aí na descrição tudo que se fala a respeito do sal grosso e o sal refinado E é muito importante, de extrema importância você saber o porquê que o sal refinado faz tão mal a saúde E o sal grosso é o mais econômico e você pode usá-lo nos seus pratos e é mais saudável do que o sal refinado Então eu vou usar ele, eu uso esse aqui, tá? Esse aqui, ó, sal grosso, tá? Então eu vou usar ele, o primeiro passo que eu vou fazer, gente, é colocar esse sal grosso em uma vasilha, assim, eu vou usar aqui, meio que Espalhar ele e colocar o sol, pra ele ficar bem sequinho, bem sequinho mesmo Tá? Vou colocar agora pela manhã e pegar o sol de meio-dia, bastante sol pra ele ficar bem seco Esse é o primeiro processo No decorrer do vídeo, eu vou estar mostrando e falando pra você Vou estar mostrando pra você o porquê de usar Preferível usar o sal grosso do que o sal refinado, tá, gente? Então pra você entender o melhor Ah, mas sal grosso não faz mal? Sal grosso tempera, dá gosto, ele não salga mais? Você lê aí na descrição do vídeo, tá? Pra você entender melhor E como é que nós vamos fazer esse sal de ervas maravilhoso, super saudável e super econômico, gente Então o primeiro passo é esse Colocar, espalhar o sal grosso em uma vasilha e deixar secando o sol até ele ficar bem sequinho, ok? Gente, agora o segundo passo é nós desidratarmos as ervas Então aqui, ó, você já pode ver, essa erva aqui, ela já tá desidratada Essa aqui é salsinha e cebolinha desidratada que eu desidratei aqui em casa mesmo Então como é, Elisângela, que eu vou desidratar essas ervas? Como é que eu vou deixá-las sequinhas assim? Bem, se você tiver as ervas em casa e você quiser desidratar Você vai colocar numa forma Ah, Elisângela, eu vou levar ao sol? Não Se você levar as ervas ao sol Ela vai perder boa parte dos nutrientes que tem nela Então como é que você desidrata? Gente, eu desidrato no meu fogão a lenha Eu deixo na forma assim, vou secando Você pode desidratar também no seu forno normal Não, eu não indico que você desidrate ela em micro-ondas, né? Porque as ondas do micro-ondas fazem muito mal pra nossa saúde Elas transmitem células, desenvolvem células cancerígenas No decorrer do tempo, desenvolvem certos tipos de doença na pessoa Então, eu não indico fazer esse procedimento em micro-ondas Mas no forno, né? É o mais indicado Como você vai fazer? Você vai pegar a erva que você quiser Você pode usar de 3 a 5 tipos de ervas ou até mais Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo As ervas que eu usei Então, no forno Essas aqui já estão lavadinhas Já higienizei Coloquei pra secar Ali em cima da pia Elas já estão bem sequinhas Xixutinha, né? E eu já liguei ali o forno Então, ele já está bem quente Eu botei o mais alto possível Então, ele já esquentou 5 minutos e já está bem quente Eu vou desligar o forno E ele desligado Você vai levar as ervas Para deixar ali Pegar aquela quentura Tá? Não coloque as ervas Com o fogo aceso Tá? Você tem que desligar o forno E levar as ervas E deixar lá Até você ver Que elas ficaram sequinhas Com uns 5, 10 minutinhos Você vai lá dar uma olhada Se você ver Que ainda não está totalmente seca Você tira as ervas Dê mais uma esquentadinha no forno Tá? E coloca novamente elas Para elas ficarem bem sequinhas Ah, Elisângela E como é que eu faço? É... Para secar minhas ervas Né? E... Eu não tenho ervas em casa Assim, eu posso comprar elas secas? Podem Pode sim É... Você pode comprar o orégano Sequinho Vende assim Pacotinho no supermercado Eu comprei essa daqui Para misturar as minhas Só para mostrar para você também Que é de ervas finas É uma delícia Isso é um baratinho também, né gente? Isso aqui, ó Foi 1,29 Né? Isso aqui vai durar muito também É super saudável para você Então Tem as ervas finas Tem... O único problema é que todas essas ervas Eles usam agrotóxico, né amados? A maioria Então Você pode comprar ervas finas Você pode Comprar orégano Numa folha de louro Você pode comprar Cebolinha desidratada Você pode comprar A salsinha desidratada Tudo vem de supermercado, gente Naquela exceção que vende Colorar Pimenta do reino É naquela parte Então aqui, ó É... Elas vêm tudo assim Pacotinho E aí você compra uns Uns 3, 4 pacotes Quantos você quiser Para fazer, tá? Então aqui Normalmente esses aqui Que eu compro Eles vêm 10 gramas, né? Então é isso, pessoal E para desidratar É esse procedimento Então esse é o segundo passo E nós vamos ao terceiro passo O terceiro processo Que é finalizando O nosso serviço Aqui, o nosso trabalho Tá bom? Então, meninas Nós vamos agora Só finalizar aqui Nosso sal de ervas Como você já viu Aí todo o procedimento O sal aqui Já totalmente sequinho Né? Já foi ao sol Já está bem seco E aqui as nossas ervas Já totalmente sequinhas E... Nós vamos agora, gente Triturar esse sal Ok? Vamos levar ao liquidificador Sim Ao liquidificador E ele vai ficar Trituradinho, pessoal Ok? E nós vamos reservar Num vidro Num... Num vasilhema assim De vidro Que é bem melhor Para conservar ele bem sequinho Tá, pessoal? Então, vamos lá O processo O que a gente vai fazer? Gente, aqui a gente tem Mais ou menos Umas 50 gramas De ervas secas Então, a gente vai Colocar primeiro O sal Nós vamos usar 100 gramas De sal, tá? Vamos colocar Primeiro o sal E depois a gente coloca As ervas secas Para poder triturar Nós vamos parar Três vezes Mais ou menos O liquidificador Você faz Tritura Primeira Depois para Dá uma mexidinha Depois tritura De novo, tá? E assim você faz Até ficar tudo Trituradinho, gente Vamos lá? Eu não vou usar Todo esse sal Porque eu coloquei Aqui para secar Meio quilo Então, eu vou usar Aqui só umas 100 gramas Dele, tá? E aqui toda A minha erva seca Quando você for Triturar Você deixa No mais fraco Mesmo No número 1 Do liquidificador E deixa triturar Eu já tenho aqui Um preparado Olha Ele fica assim, gente Ó Bem fininho Viu? Então eu vou Colocar ele Junto com esse aqui Que eu estou preparando E mostrando para vocês Esse é o sal de ervas Aquele que eu usei Na minha receitinha E vocês pediram Para mim fazer Aqui no canal Então hoje Eu trouxe aqui Para vocês É um sal Super saudável, gente Pessoa que tem Pressão alta Pessoa que Tem problema Com a saúde Que não pode Estar consumindo o sal Tem que trocar o sal Comprar o sal De malai Ou de outros Que são super caros Você pode Usar o sal Grosso E usar Essas ervas Gente Que é super saudável A saúde E aqui Eu ainda misturo Pessoal O pó de ovo Como assim Elisângela Tu mistura Pó de ovo Sim Eu misturo Aqui nesse sal O pó de ovo Que é super fácil De fazer Eu vou estar Trazendo essa dica Também aqui no canal E aí você coloca A quantidade Que quiser Do pó de ovo Também Que é excelente Então eu vou colocar Essa quantidade Aqui Para acabar de triturar O que eu estou mostrando Para vocês Ok Olha como já está Gente Fica com cheiro Maravilhoso Cheiro assim Nossa Muito gostoso Pessoal Olha que delícia Que maravilha Ela está bem Trituradinha Tá E agora A gente vai Aqui colocar No vidro Para Guardar Então gente Aqui no canal Você vai Aprender Muitas coisas Que é bom Para a saúde Eu não ensino Ninguém a emagrecer Nem ensino Ninguém a engordar Tá Mas eu ensino Você a ficar Mais bonito Porque ter Uma boa saúde Uma alimentação Saudável É você ficar Mais feliz Mais alegre Mais energético Mais bonito O que Quando você Fica feliz Quando você Fica saudável Você fica Com o cabelo Bonito Você fica Com a pele Bonita Você se torna Uma pessoa Mais alegre Mais feliz Tudo depende Da sua alimentação Eu não vou ensinar Ninguém a emagrecer Aqui porque Eu mesmo Já tive muita dificuldade Na minha vida Eu vou contar Um testemunho Depois aqui Uma história Para vocês Que eu já sofri De anorexia nervosa Eu perdi É você ser saudável É você ser saudável Você ter uma boa alimentação É você não viver doente Porque o que adianta A pessoa ficar Todo tempo magrinho Se mata numa academia Eu vivo em dieta Sobre dieta E não é uma pessoa feliz Não é uma pessoa Saudável Né? Então Eu vou estar contando Aqui a minha história Para vocês É... Algumas dicas Para algumas pessoas Que precisam perder Algum peso Né? Então Eu vou estar trazendo Também Como vocês tem visto Aí no canal Muitas receitinhas Saudáveis É... Para a nossa vida Como esse sal de ervas Gente É excelente Tirem da sua mesa O sal refinado Ok? Que ele é um veneno Para a saúde Então eu vou estar Trazendo aqui Para vocês Olha que sal lindo Pessoal E mais uma vez Não esqueça De ler aí Na descrição Desse vídeo Tá? Tudo sobre Esse sal grosso E o sal refinado A diferença De um e de outro É... Compartilhe Nas suas redes sociais Você quer ajudar O canal? Então indique Esse canal Para alguém Indique nossos vídeos Ok pessoal? Então grande beijo No coração de todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.